Jogamos muito bem contra o Uruguai, mas o Paraguai é mais difícil. Sabemos que eles são bons na bola parada. Esse time tem quatro jogadores que jogam na Alemanha, e o empate em 2x2 com a Argentina mostrou que eles são um bom time. Nosso time todo está muito motivado. Temos muitos bons jogadores e faremos um bom jogo amanhã. Temos que conseguir um bom resultado amanhã, e essa é uma boa oportunidade para mostrarmos o que podemos fazer como time. Acredito no time e sei que podemos conseguir um bom resultado amanhã. O Paraguai joga bem na defesa. Temos que jogar com muita velocidade, fazer bons passos para termos uma chance. Será muito importante para nós como time. E o mais importante amanhã é ter um bom árbitro. Será importante para os dois times.